A Netflix apresenta O Ninho, Futebol e Tragédia, uma minissérie documental que mergulha em um dos capítulos mais sombrios da história do futebol brasileiro. Foi um incêndio no centro de treinamento do Flamengo em 2019 que vitimou 10 jovens jogadores. A partir do dia 14 de março, a produção em três capítulos convida o público para essa reflexão profunda sobre as causas dessa enorme tragédia, as suas consequências e a luta por justiça da família das vítimas. Com entrevistas emocionantes dos pais, de amigos, ex-jogadores e jornalistas, além de imagens inéditas do incêndio e recriações dramatizadas daquela noite, a série busca então lançar luz sobre as falhas que culminaram em toda essa situação. Entre os entrevistados, tem nomes importantes como Zico, Wanderlei Luxemburgo e, claro, os próprios pais das vítimas. Compartilham com o espectador, com você que está assistindo, as suas dores, as suas angústias e a busca por respostas e mudanças. Dirigida por Pedro Asberg, a minissérie não se limita em narrar os eventos do dia 8 de fevereiro de 2019. O Ninho, Futebol e Tragédia, também explora as consequências dessa tragédia, tanto para as famílias e o Flamengo, como também para o futebol brasileiro como um todo. A série questiona a negligência que contribuiu para que esse incêndio ocorresse, a morosidade da justiça na resolução do caso e também a necessidade de medidas protetivas para evitar que outras tragédias como essa se repitam. Mais do que um documentário, O Ninho, Futebol e Tragédia é um grito por justiça e um convite à reflexão sobre a responsabilidade de todos os clubes, das autoridades e da sociedade na proteção de seus jovens. A série é um tributo às vítimas e um lembrete constante de que a vida humana jamais pode ser colocada em segundo plano. É importante ressaltar que a série pode ser um pouco difícil de assistir para alguns espectadores devido a esse tema tão delicado e as imagens fortes do incêndio, que aqui tem algumas imagens inéditas nunca vistas antes, então se você for sensível a temas como morte, tragédia, é importante estar preparado antes de assistir. Aqui a gente elenca alguns pontos positivos dessa produção, a abordagem sensível e respeitosa dessa tragédia, as entrevistas emocionantes e reveladoras que agregam para essa produção, as imagens inéditas e recriações dramatizadas que são bastante impactantes e a reflexão profunda que ela causa na gente sobre as causas e as consequências dessa tragédia, além de chamar a nossa atenção para a importância dessas medidas preventivas. Mas também, como não podia deixar de ser, tem alguns pontos negativos, porque pode ser realmente difícil de assistir para alguns espectadores por conta do seu tema delicado e que pode despertar gatilho emocional em muita gente. Então fique avisado. O Ninho Futebol e Tragédia é uma série essencial para todos que se interessam por futebol, por justiça social e, acima de tudo, pela valorização da vida. A produção tributa essas vítimas e um chamado à ação para que tragédias como essa nunca mais se repetam.